Alô amigo churrasqueiro, olha só que sacanagem, fui enganado, me venderam uma picanha falsa. Já aconteceu isso com você também? Você foi enganado? Foi lesado? É justamente sobre isso que nós vamos falar nessa churrasqueada de hoje. Tem o formato da picanha, capa de gordura, parece realmente uma picanha, mas não é picanha. Da onde foi que o canalha do açougueiro que me vendeu isso aqui, tirou essa peça? Fiquei muito curioso, aí sabe o que eu fiz? Fui lá no Vlad Mils, o meu açougueiro amigo, para ele mostrar para mim, da onde foi que tiraram esse corte aqui, que parece picanha. Dá uma conferida aí. Então amigo churrasqueiro, como eu sempre falo, você tem que ser amigo do açougueiro. O meu amigo açougueiro, é o Vlad Milsson. Ô Vlad, você acredita, que me venderam uma picanha falsa? Da onde que sai esse corte afinal? Tchau Mils, vem cá que eu vou te mostrar para você. Deixa aí então. Aqui sai a picanha, olha que peça bonita. Ah, está bonita. Aqui vai sair a maminha, né? A maminha. Super parecida, dá para fazer um corte da picanha também, cortando assim. E aqui do Alcatra, dá para sair uma outra picanha. Você faz um acabamento nela. Eles chamam de toalete, né Vlad? É igualzinho, é isso aí que me venderam lá. Desse jeitinho mesmo. Uma picanha até pequenininha, eu achei que era o coraçãozinho da picanha. Oh Vlad, e eles vendem ela no mesmo preço do Alcatra, ou vende no preço da picanha? Com certeza eles vendem no preço da picanha, né? Preço da picanha? Eu quero agradecer você, de ter me mostrado isso aí, aprendi mais uma com você. Com certeza. E eu agradeço você ser meu amigo, você nunca fez isso comigo? Não, não. Oh Vlad, boa semana para você. Um abraço. Valeu meu amigo. Já que eu estou com essa picanha falsa lá, o jeito é churrasquear a menina. Bora lá para o braseiro. Como vocês viram, não é picanha, é um corte do miolo do Alcatra. Mas se pagar por ela, o preço da picanha, não é justo, né? Para você não ser enganado, como eu fui, pega uma picanha verdadeira, olha que coisa mais linda. Olha a diferença da capa de gordura, a altura da capa de gordura aqui. Cadê as veias dessa aqui, que é Alcatra? Cadê? Aqui tem ó, primeira veia, segunda veia, e aqui ó, terceira veia. Daqui para lá, é colchão duro. A partir de agora, não se deixa enganar, hein? Eu vou assar essa menina aqui, como se fosse uma picanha. Vou fazer uns piques aqui, na gordurinha dela. Fazer uns outros aqui ó, bonitinho. Salpica sal. Sal você pode salpicar antes, durante ou depois. E braseiro nela. Todo churrasqueiro que se preze, para fazer um churrasco top, tem que ter um bom equipamento. Olha só, o suporte flutuante da Grillland, para você ter controle da altura do braseiro. Mas você aí, que está reformando a tua área de lazer, ou precisa comprar um equipamento novo, está aí uma grande oportunidade. A Grillland, está com uma super promoção no combo, que eu vou te contar. É o braseiro, o suporte flutuante, mais a coifa com pressaço, o super preço. E tem mais. Se você utilizar o cupom churrasqueadas, ainda tem mais 20% de desconto. Olha a oportunidade, de você trocar o teu equipamento. Segue a Grillland, lá no Instagram. Braseiro nela. Braseiro forte, gordura para baixo, 20 cm da brasa. Como você tem o senhor equipamento, que é o suporte flutuante. O que vai acontecer aqui? Já já, vai começar a levantar a labareda. Aí é hora de você mudar a carne, ou a grelha de lugar. Como eu estou usando grelha argentina, levanta menos labareda. Mas levanta, assou a gordurinha, virou a menina. Ei, cheadão bonito! Esqueci de mostrar o cheadão, a hora que eu pus. Aí é hora de assar a parte da carne. Meu braseiro está forte. Aí eu vou subir aqui, olha. O braseiro médio, 40 cm da brasa, com o meu suporte flutuante. Muita gente reclama, que tem muita dificuldade, em achar cortes nobres, cortes diferentes. Pensando nisso, estamos lançando um serviço, que vai acabar, de vez por todas, com esse problema. E você, não vai passar mais vontade, de fazer as carnes, que a gente apresenta aqui no programa. Então fica ligado, acompanhe os vídeos, que já já, nós vamos revelar o que é. Olha só, nossa picanha falsa aqui, essa menina. Olha como é que parece picanha. Não, é impressionante a semelhança. Que coisa mais incrível. Então vamos finalizar essa menina. Dá um belo pique aqui. Eu já só piquei sal. O sal a gente corrige, na hora que for experimentar. Braseiro nela, de novo para finalizar. Adoro esse chiadão. Está chiadão bonito, pessoal. Que delícia que é isso. Eu vou finalizar aqui, no braseirão forte, que eu tenho equipamento que se preza. Que é o meu suporte flutuante. 20 cm da brasa. Assou de um lado, eu vou virar, assar o outro. E vai ser aquele trabalhão. Eu fiz um e-book com 30 receitas espetaculares. Acesse aí, cursoschurrasqueadas.com.br. Para você se esbaldar com 30 receitas. Cada uma melhor que a outra. A nossa picanha, ou alcatra, já está prontinho. Aí eu boto aqui, no braseiro médio. E é hora daquele trabalhão. Olha como é que parece. É impressionante. Olha essa gordura. Olha isso aqui. Caramba! Vamos lá, dona Farsa picanha. Hum, ela está bonita. Ponto está ótimo. Hum! Chop nela. Hum, bom! Muito bom! Mas não é picanha. É miolo de alcatra. Muito saboroso, por sinal. E ela vai ficar melhor ainda, com esse lançamento aqui, churrasqueada. Molho de pimenta gourmet. O que é gourmet? Ela é mais consistente. E olha. Olha que coisa mais linda. Olha. Olha o espetáculo. Você está gostando desse vídeo? Então dê like. É a única coisa que eu lhe peço. Não vai te custar nada. E vai ajudar muita gente no canal. Chop nela com pimenta churrasqueada. O que você encontra no site da rpj alimentos. Ou nos melhores supermercados. Olha a boa! Hum! Hum! Agora a churrasqueada ficou perfeita. Ficou supimpa! Quer conhecer quase 600 receitas? Então entra lá no site do churrasqueadas. Está tudo lá. Para você se esbaldar. Boa churrasqueada a todos! O Scud. É? Eu trouxe uns ovos para tu. Oh Delícia! De vez por toda por... Vai acabar de vez por toda. De vez por toda. Tá certo isso? Tá certo isso? Tchau! 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 Tchau!